Olha lá galera, comprei um sorvetinho aqui, pra mim pro véio da lancha E hoje a gente vai dar uma voltinha com o Noa aqui na praça, olha lá Ei, tá gostoso aí? Tá gostando? Tá gostando? Dessa volta? O abacaxi que você gosta né? É só chupa o abacaxi meu Deus do céu Pra mim é um dos melhores que tem, do palito pra mim é um dos melhores que tem É o melhor que tem né? Vixe, o abacaxi Ô gato, tudo bem? Bora E olha aqui galera, meu pai dava a volta nessa praça quando era adolescente Eu dava a volta nessa praça quando era adolescente E agora o Noa Eu acho que é engraçado, tem uns primos meus que moram em São Paulo E eles vinham pra cá quando era adolescente, eles ficavam Eu falava, nossa, todo mundo dá a volta nessa praça Toda cidade pequena é assim? Toda cidade pequena é assim não Eu acredito que era Um pouco vai pra lá, o outro pouco volta As meninas queriam paquerar os meninos e os meninos queriam paquerar Então tinha que se encontrar, entendeu? Não podia andar na mesma sintonia, senão não se via